Bom dia! Hoje é domingo! Aqui na minha cidade é dia de feira. Temos na sexta-feira, temos também aos sábados, mas tradicionalmente nós gostamos de ir aos domingos. Nessa feira tem várias coisas, entre elas algumas plantas que eu quero compartilhar com vocês. Vou também estar mostrando todo o trajeto, nós até a feira. É bem próximo aqui de casa. Você quer ver? Fica ligada nesse vídeo! Saindo aqui agora da minha residência, vamos à feira então. Vou botar aqui a máscara. Vamos lá então! Música 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 Chegamos aqui na primeira banca com plantas. Vou estar mostrando para vocês. Música 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 Variedade de preços? Os meus ali não Aqui é cinco reais Tudo cinco reais? É mesmo? Qualquer uma Cinco, vinte Essa aqui é quinze eu faço a doze Essa aqui é três por cinco Eu sei Só tudoayım Já o meu Amém. Terminando a visita aqui à feira, vamos voltar agora para casa. Olha o que eu trouxe. A gente não resiste, né? Olá, pessoal. Gostaram de conhecer a feira que fica em Sobradinho, uma cidade satélite em Brasília? Sabe o que rendeu essa ida lá nessa feira? Eu trouxe aqui a Equeveria Pulidones, ainda um bebezinho. Ela vai conhecer bastante. Também trouxe aqui a Runione, Topsi Tube. Olha que coisas lindas, dois bebês. Então, pessoal, quero convidar a você que está chegando no canal hoje. Corre lá, se inscreva, deixe o seu like. E você, que tem nos acompanhado, pode também deixar ali o seu comentário, que ajuda a fortalecer o nosso canal. Vocês podem também estar nos acompanhando no Instagram. E para vocês, o nosso forte. Abraço. E para vocês, o nosso site é um vídeo que está chegando no Instagram. E para vocês, o nosso site é um vídeo que está chegando no Instagram. E para vocês, o nosso site é um vídeo que está chegando no Instagram. Obrigado.